BALCANETV Bem-vindos à BALCANETV Porto, aqui no Barcas Bar, no Cais de Gaia. E é entre amigos que começamos com o projeto Little Friends e para vos aguçar a curiosidade, vamos saber com que tema é que vamos ficar. O tema chama-se Sunken Low. Ficamos então com o Little Friends na BALCANETV Porto. BALCANETV Porto BALCANETV Porto No BALCANETV Porto O que é isso? 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 O que é amigo de um amigo, ele gostou da música e propôs fazer um vídeo cujo controle foi completamente dele. O que é isso? 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 will destroy each other. Vai haver datas, mas quero links da internet para sabermos onde é que os Little Friends vão estar. Ora bem, podem ir ao nosso site que é littlefriendmusic.com ou então podem ir ao Facebook do Little Friend que é se calhar o mais certo e estão lá as datas que vamos ter desde agora abril, maio, por aí à frente até ao fim do ano. esperemos que elas se multiplicam, mas já temos algumas, onde nos podem ir ver pelo país todo. É isso mesmo, procurem então os Little Friends e vão ver os concertos deles, mas encontrem-nos sempre aqui na Balcony TV Porto.